E a primeira coisa que a gente pode falar, ô Saulo, é quantos idiomas Tolkien criou para o seu legendário, né? A gente pode mensurar isso, a gente tem isso escrito em algum lugar ou tem que sair contando um por um, como que funciona isso? Tem até um artigo nesse site que eu citei, o Erdalambion, esse site tem artigos sobre cada uma das línguas, não todas, porque também não tem material suficiente para ser descrito sobre todas elas, mas tem um artigo específico lá que fala sobre quantas línguas foram criadas. E assim, a resposta curta é duas línguas utilizáveis, que são os dois élficos mais conhecidos, que a gente sempre ouve falar, pelo menos quem tem mais contato com Tolkien, que é o Quenya e o Sindarin, que é o alto élfico e o élfico cinzento. E aí tem em torno de oito a dez línguas aí, com um nível de informação um pouco mais intermediário, né? Incluindo aí o Adul Naico, né? Que é a língua dos Númenorianos. E por volta de mais umas quatro línguas com somente elementos, né? Às vezes tem uma língua que o Tolkien criou só uma palavra, assim, só para ele sentir qual que seria a vibe daquela língua, né? Então ele fazia muito disso, né? Essa é a resposta curta, né? Só que existem várias outras formas de abordar, assim, que a gente, estudando nas fontes, né, que eu consulto, a gente vê que tem muita língua, assim, que acaba se perdendo nessa contagem, né? A gente sabe que tem língua até dos corvos, né? No Hobbit lá, tem a língua dos wargs, tem, assim, aí a gente se perde na contagem aí, né? Então, resumidamente, assim, se a gente for considerar todas as línguas do legendário que o Tolkien imaginou, são infinitas. Porque, assim, para quem é linguista, né, eu até peço perdão aqui se eu falar alguma baboseira em termos técnicos, né? Como eu falei, eu não tenho formação, né, em linguística, mas, assim, as línguas, elas refletem o comportamento do povo, né? Então, se houve qualquer separação de um povo, né, a gente conhece do Silmarillion, né, a história do Silmarillion, aquela grande marcha dos elfos, né? Desde Cuivienen. Então, eles vão se separando e a cada separação dessas vai criando uma característica que, às vezes, culmina em uma língua nova e, às vezes, culmina em um dialeto só, né? Então, assim, quando a gente para para pensar na quantidade de separações, quantidade de povos que o Tolkien criou, assim, cada um deles tem uma língua, né? Então, são infinitas. E não só os povos, como as divisões de cada povo, né? Tipo, você falou dos elfos, né? Beleza. Os elfos, né, tipo, caracterizam ali um povo. Só que dentro desse povo existem as divisões, né? Existem as hostes élficas ali diferentes, né? Como a gente conhece os Noldor, né? Os Sindar, né? E vários outros que, aí, como você falou da marcha, os que ficaram para trás ali, né? Em Beleriand, aí desenvolveram uma outra língua. Os que foram para Valenor, aí desenvolveram outra língua, né? Então, o Tolkien criou uma para cada um, praticamente, né? É, não, é uma maluquice, cara. Assim, cada vez que eu me aprofundo mais nesse assunto, eu vou vendo que, assim, é mais difícil você... Eu que tenho cabeça de engenheiro, né? Às vezes a gente quer enxergar de uma forma quadradinha, né? Um mapa mental das línguas Tolkienianas. Mas isso é muito, muito difícil de chegar num resultado. Eu até tenho um post lá no meu perfil, onde eu tento fazer isso, né? Só que, assim, primeiro que eu só me limitei às línguas élficas, né? Porque a hora que você inclui as línguas dos homens, a língua dos outros seres aí, dos anãos... Isso vai se expandindo muito mais, né? Mas é basicamente isso, assim. São infinitos idiomas, mas a gente tem alguns aí que dá para a gente brincar um pouco, né? Como o Saulo falou, resumindo, duas línguas ali, Quenna e Sindarin, que são mais desenvolvidas, né? Para poder a gente conversar e outras intermediárias, como ele falou, o Adunaico, né? O Kusdur também é intermediário? A língua dos anãos? Ele está ali nessa fatia do meio aí, né? O Kusdur, ele é até menos desenvolvido que o Adunaico. Ô louco, eu não sabia disso. Eu tinha a impressão de que o Adunaico era uma língua muito, muito, muito mal desenvolvida, assim, sabe? É, porque o Kusdur a gente parece que vê mais, né? Porque tem vários nomes, assim, né? Em Kusdur. Nomes de lugares, né? É que tem um assunto, assim, que a gente pode falar aqui também. É a questão das Neo... Neo-Elphic, né? Neo-Eldarin. Ou Neo-Kusdur. Neo-Adunaico, né? Sempre que a gente coloca essa partícula Neo na frente, a gente está se referindo a uma expansão do idioma que foi feita por fãs, né? Entendi. Então, existe aí um curso até de Neo-Adunaico, e existem, no mínimo, três, que eu já ouvi falar, três Neo-Kusdur, né? Três línguas dos anãos expandidas aí. E ainda tem o Neo-Kusdur da série, né? Que não foi divulgado, assim, né? Muito provavelmente foi feita pelo Karl Rostetter, né? Que é o principal consultor linguístico da série. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto